Vamos falar hoje de pessoas que tentaram contrabandear determinadas coisas. E foram pegas. Basicamente, pessoas tentando levar de um país pro outro itens que ela não deveria tentar levar. E elas foram pegas. Vamos ver aqui os 5 casos de pessoas que tentaram roubar as coisas pra um lado e pro outro e não conseguiram. Começando pelo caso número 5. O homem, em 2015, que tentou entrar na China com iPhones. E aí, ele tentou fazer isso de Hong Kong pra China, o que não faz sentido, porque Hong Kong é da China. Parece que existem leis em Hong Kong que deixam as coisas mais baratas. Parece que lá é um comunismo mais brando. E aí, por isso, ele tentou contrabandear. Fato é que ele foi pego porque os oficiais lá, os... Os caras do aeroporto viram que ele tava andando meio estranho. Aí, falaram pra ele... Tira essa roupa! O que eu acho muito confuso em aeroporto, né? Quando ele tirou a roupa, eles descobriram que tinha nada menos que 94 iPhones presos ao corpo dele. Você tá de sacanagem! Avaliados, na época, em 2015, em torno de 128 mil reais. É muito dinheiro preso ao corpo. Aí, apelidaram ele de jaspion chinês, porque ele ficou parecendo, olha lá, um super-herói de armadura reluzente. Feita por iPhone. Olha a quantidade de iPhone. O próximo caso, o quarto caso, aconteceu lá! O nosso país favorito desse canal. Qual é o país favorito desse canal? A Austrália! Mais uma vez, a Austrália mostrando pro mundo que é o lugar mais bizarro do planeta. Em 2008, autoridades australianas pegaram lagartos, lagartos, sendo contrabandeados para fora da Austrália. Porque a Austrália, ela não tá satisfeita em ter os bichos mais bizarros, mais amedrontadores, mais venenosos, mais perigosos do mundo. Eles querem levar isso pro resto do planeta. E aí, pegaram, dentro de livros e quadros, pessoas contrabandeando lagartos vivos pra mandar pro resto do planeta, olha só. Que... qual é o país que tá com falta de lagarto? Me fala. Qual que é o país? Qual a cidade que o cara falou assim... Ê, manda pra fazer uns lagartos lá da Austrália pra mim. Tô precisando de uns lagartos. 15 espécies de lagartos foram encontrados e estavam sendo contrabandeados pra República Tcheca. Sério, alguém aí que é da República Tcheca, que tá... qual que é o problema de você estar com falta de lagarto? Aí, aqui, ó. Eles desmontaram o esquema de contrabando. Os responsáveis foram presos, mas ninguém sabe o nome. Aqui, como é que eles contrabandeavam, olha lá. Olha lá como é que eles botavam os bichos. Dentro do livro, mano. Olha só pra isso. Caraca, são uns lagartos muito estranhos, só podia ser da Austrália mesmo. Olha o lagarto. Olha só. Em terceiro lugar da nossa lista, o contrabandista, o traficante mais velho da história. O nome dele, Victor Twartz. Aos 91 anos... Meu Deus! Foi preso no aeroporto, tentando entrar com 4,5kg de cocaína, escondidos em 27 pacotes de sabonete. Adivinha onde? A Austrália, cara! Sério, no amor, o que você vai fazer? Com 91 anos, você tem que estar divertindo, curtindo a vida. Não precisa estar trabalhando. Não que traficar seja trabalho, tá? Mas eu acho isso muito claro. Mas eu não tenho que estar correndo atrás de dinheiro com 91 anos, cara! Por quê? Ele foi pego no aeroporto e alegou que ele foi enganado. Ele tava indo da Índia pra Austrália e ele falou que um comerciante da Índia deu pra ele os pacotes de sabonete e falou pra ele entregar pra família dele na Austrália. Olha lá, olha ele aí. Olha o senhorzinho. Aí ele, olha lá, 91 anos. Olha como é que era o sabonete. Mano, não tinha nem um pouco de sabonete, era um pac... um pacatão de cocaína. Ele até falou que abri... não, esse foi o mais bizarro. Ele falou assim... Não, eu abri. Eu vi que tinha um pó branco, achei que era perfume. Aos 91 anos, ele foi condenado à prisão perpétua. Em que liga, isso é tipo 6 meses. Aí... O que tá acontecendo com a minha prisão? Pesado, foi mal. Mas ele foi condenado à prisão perpétua. Mas no ano seguinte, eles decidiram tirar as acusações e aí ele foi solto. Porque, cara, o argumento foi simples. Gente, ele tá muito velho. Aí ele foi solto. E tá aí, eu não sei se ele tá vivo, o que que aconteceu, se foi em 2015, né. Então agora ele teria 95 anos. Nossa, eu vou até... Eu vou ficar mal se ele tiver morrido realmente 6 meses depois. Eu vou ficar triste. Nossa, ele foi solto um ano depois e ele ficou vivo. Mas pelo menos 6 meses, né. Deixa eu ver. Mas que saco, só tem notícia de 2015 ou 2016. Agora sabe se ele tá vivo. No último ano tem duas notícias e uma língua completamente impossível de ler. Bom, fica aí então, detetives do CSI aí. Por favor, descubram se o Victor tá vivo. Não esse aqui, tá? Porque esse aqui tá vivo por enquanto. Tem um post nele no Facebook, cara. 2017. Tem um post dele em 2017 no Face? Gospel Truth. Caramba, mano. Olha só, a gente achou o Facebook dele mesmo. Victor Tuartes. Último post, 26 de julho de 2017, escrito Verdade Gospel. 2017 tá vivo, hein. Segundo lugar, a mulher que tentou contrabandear o próprio bebê. É, 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 é. Em 2015... Caraca, tudo aconteceu em 2015, gente. 2015 foi o ano de nego tentar roubar as coisas e levar pra outro lugar. Uma mãe foi pega levando um bebê na mochila. E foi pega pela imigração do Aeroporto Internacional de Ninói Aquino, em Manila, nas Filipinas. Gente, ela foi descober... A criança foi descoberta porque a mulher, ela literalmente... Ela chegou na hora do raio-x, o bebê tava dentro da mochila. Dois meses. Dois meses de idade dentro da mochila. Ela tirou a mochila, botou no raio-x e foi tranquilona passar pelo... Pelo detector de metais. Aí quando os caras passaram, tá, os caras... Meu Deus! Tá dormindo, tá? Só pra vocês saberem. As autoridades falaram, a gente tava dormindo profundamente o bebê. A mãe alegou que botou o bebê assim dentro da mochila porque ela não tinha os documentos pra poder viajar com criança. Aí ao invés dela passar pela burocracia, entrar com o registro, porque é chato mesmo viajar com criança. E ir mais cedo pra fazer check-in, ela falou... Ah, dane-se! Deu um dramim pra criança, botou na mochila e... Cagou! Tá aqui a mulher, é Jennifer o nome dela. Tá aí, ó. Ela é de Papua Nova Guiné, 25 anos. E ela não foi presa, segundo o jornal Manila Bulletin. Ela não foi presa, mas foi encaminhada para o serviço social do país. Onde, possivelmente, ela pode ter perdido a guarda dessa criança aí. Eu não sei o que aconteceu, mas... Fica aí a tentativa. E chegamos ao nosso primeiríssimo lugar, o homem que tentou contrabandear a si próprio. O quê? É, pra poder passar na fronteira dos Estados Unidos. Cês sabem que isso tem muito, né? Desde aquela novela América, que era muito legal, aquela que tinha sol. Então, agora o Botafogo vai pegar o sol de América na... Na Copa Sul-Americana. Aí a gente tá fazendo piada com isso, que é a sol de América, tá vendo? É a personagem sol da novela América. Pois bem. Em 2001, um mexicano chamado Henrique Aquilar Canchola, de 42 anos. Foi pego tentando entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal. Só que... Não dá pra rir disso, é sacanagem rir disso. Ele decidiu tentar entrar nos Estados Unidos... Tipo, escondido, assim, fantasiado, entendeu? Sabe de quê? De poltrona de van. Ele entrou na poltrona da van e falou... Aqui ninguém me acha. Aí, quando os caras foram fazer a inspeção, viram que a van tava meio gordinha. A cadeira da van tava meio gordinha e falaram... Que essa cadeira dessa van tá gordinha? Rasgaram a cadeira da van... Mano! Olha, eu, 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 eu... Como é que faz cocô e xixi, mano? Como... Como é que pode, gente? O quão podre é morar no México, pras pessoas passarem por isso? O México é tão legal, eu já fui pro México, tem lugares tão incríveis lá. Por que que as pessoas passam por isso? Caraca, velho! E aí, ele foi pego e deportado, né? Mandado de volta pro México. Não se sabe onde é que ele tá hoje. Deve estar lá nos Estados Unidos, mano, porque eles sempre dão um jeito. Eles sempre dão um jeito. Ai, Deus. E essas foram as tentativas mais bizarras de contrabandear alguma coisa. Exato. E aí, eu vou te dar uma coisa.